Estou sempre posto a mim E a tua ex-mulher Mesmo sabendo que os dois já estão separados Gosto-me tanto dizer o que aconteceu E assim que ainda por ela estás apaixonado E vai doer-te a verdade, grande amigo meu Gosto dela E não consigo Mandar meus sentimentos, grande amigo Gosto dela E mais ainda Também ela por mim hoje está perdida Gosto dela É verdade Mas não quero perder a nossa amizade Gosto dela Gosto dela Não te minto Não te minto Mas não sou culpado daquilo que eu sinto Nós sempre fomos amigos desde a nossa infância E nunca nos dividimos por um coração E hoje também não te quero perder na distância Por me ter aproximado da tua ex-paixão Mas o amor é o amor que eu tenho que me lembrou da tua ex-paixão Às vezes não se entende E simplesmente não me lembrou da tua ex-paixão Gosto dela Gosto dela E mais ainda E mais ainda E mais ainda Também ela por mim hoje está perdida Gosto dela Gosto dela Gosto dela É verdade É verdade Mas não me lembrou da tua ex-paixão Mas não quero perder a nossa amizade Gosto dela 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 E mais ainda E mais ainda E mais ainda Também ela por mim hoje está perdida Gosto dela Gosto dela Gosto dela É verdade É verdade Mas não quero perder a nossa amizade Gosto dela Gosto dela Gosto dela Não te minto Não te minto Mas não sou culpado daquilo que eu sinto